Estou dizendo que eu perdi pra não fazer E você que eu me perdi logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te perigar Fechou seus olhos, da força ao vivo Se fez de novo e acordou em desespero E não prago com seus próprios erros Estou dizendo por aí Que nunca se esquece um amor E vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Estou dizendo por aí Que nunca se esquece um amor E vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou O que foi mesmo que você falou Os seus olhos tampou os ouvidos, o beijo mudou e acordou e desesperou Rolando frango com os seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor E vai com calma, espera aí o que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor E vai com calma, espera aí o que foi mesmo que você falou